A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele avança, ninguém segura ele Que besteira, hein? A bola era pra ele Ele seguiu em frente Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Fagner Vai tentar levar o time pro ataque Um lançamento comprido Do lado do campo Colocou a bola na frente Contra-ataque precioso Os caras jogaram fora Que bolaça! Lucas Lima! Gol! Tudo isso começou com um passe mal dado E uma marcação adiantada Que levou o gol Mérito pra quem marca mais adiantado Mérito pra quem marca mais à frente Então voltamos ao jogo 1 a 0 A vantagem está aos pés Mas não pode bobear Tem muito jogo pela frente A equipe ganha o lateral Ele vai levando no peito Vai passando no meio de todo mundo Neymar Sabe o que aconteceu? Ele inverteu a jogada Por outro lado Lucas Sensacional passe Vem coisa boa por aí Desfachou lá pra frente Ele veio lá do ataque Pra ajudar na defesa Olha só onde ele está É muito legal no futebol de hoje Marcar mais à frente Como o time está fazendo muito bem Fagner Lucas Essa ele tentou mandar lá pra frente Imagina só se ele fura essa bola Meteu o bico Lá pra frente Vai passar voando ali pela direita Tem que abrir a jogada na esquerda Ele tem uma ótima oportunidade Dá pra bater Olha a chance Jogaram a bola ali Na direção da área do adversário Isso aí é falta E o juiz confirma Lucas Lima Jogou pro lado em que estava a mirada E pôs ordem na casa Lucas Lima Está encerrado o primeiro tempo do jogo O time está bem Está merecendo a vitória A questão é saber se volta do mesmo jeito Para o segundo tempo Por enquanto 1 a 0 Vamos ver o que acontece no segundo tempo Vamos lá pessoal Já tem jogo no segundo tempo Rafinha Passe rasteirinho Beleza Cortou pra trás Pegou o rebote do goleiro GOOOOOOOL Eles querem acabar com o jogo logo Que beleza O goleiro soltou a bola O goleirão Se não dá pra encaixar Pelo menos Sei lá Joga pra escanteio Veio do banco E rapidinho Conseguiu marcar Essa é pra consagrar O jogador E o treinador Que o escalou Já de primeira Já faz o gol Agora são dois de um lado E nada do outro Tem aquela bobagem De dizer que 2 a 0 É um placar perigoso 1 a 0 É mais perigoso Agora é só ficar esperto Danilo Fez o passe Por entre os zagueiros A bola saiu E se saiu É tiro de meta Ela vai entrar em jogo De novo Com arremesso lateral Tá certo Tá certo Pelo chão Difícil da defesa GOOOOOOOL Parece que não acaba mais Que goleada Com 3 gols na frente Já dá pra comemorar Um cara como esse Passando a bola corretamente Na hora precisa Fica muito mais fácil Fazer um gol Como o Neymar Vai rolar mais uma vez A bola Placar de 3 a 0 Ele deu um chute Forte pra frente Essa bola Ih rapaz Foi lá pra frente É agora Grande chance pra ele Chegou pra isolar A bola Que tava passeando Ali pela defesa Cruzou de qualquer jeito Errou feio Sensacional Pass Vem coisa boa Por aí A chance É toda a dele Lucas Mandou a bola Pra frente Opa Quem vai pegar Essa bola aí Ele tomou Uma entrada Dura E a volta Está marcada O cartão Amarelo Ficou até barato Poderia ter sido Vermelho Meu amigo É a bola Que você precisa jogar Não é na canela Do aniversário Não é puxar a camisa Do outro É a típica falta Desnecessária Absurda Pra que fazer isso Bateu pra frente Uma boa chance Moralê Está sozinho Sozinho Marcação Marcação A distância Dos adversários Dá pra discutir A partida Mal começou E já temos Uma falta Marcada Realmente O cartão Amarelo É mais do que Merecido Pelo que ele fez Meteu o bico Nela O goleiro Não sei não Estou achando Que esse passe Está comprido demais Muito bom Ele recuperou A bola Com categoria Correu Para receber A bola Enfiada Mas não deu Tempo Para finalizar Um grande Dribble Ele vai Para cima Olha aí Uma grande chance Agora Levantou Bem no meio Da área Gol O jogo Está em cuidado Resta saber De quanto vai ser Um cruzamento Que foi uma assistência Para o gol Essa é Cabeçada De manual De procedimento Olha como ele sobe Com estilo E categoria Ao mesmo tempo Agora sim A fatura Parece liquidada Isso aí Joga na direita Que pode ficar legal Tem que mandar A bola Lá na frente Aí não Ele tem uma ótima oportunidade Dá para bater Salvou o goleiro A bola Que vai ser Que vai ser Levantou a cabeça e abriu a jogada Lá na direita Abriram a bola lá na ponta Pode ser uma boa jogada Neymar O jogo acabou Hoje não há do que reclamar Eles jogaram muita bola Algum comentário sobre a partida de hoje? Silvio Luiz, como você sempre diz Hoje e sempre O importante é não tomar gol E com isso eu encerro Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting Que me ajudou muito nesta noite Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting